Se nos anos 90 e 2000 os carros mais vendidos eram os populares, já nos anos 80, pessoal, não. Por incrível que pareça, o Monza foi o carro mais vendido de 85 a 87 e o segundo mais vendido em 1988, que é o caso deste aqui, um Classic S&E 1988. Nessa época o pessoal não se importava em pagar um pouco mais para ter um produto melhor. E o Monza era o líder do segmento porque tinha aí todos os atrativos que a classe média brasileira buscava. Começando aí pelos apliques externos, que faziam muito sucesso, os frisos, o spoiler ali, a saia dianteira com os faróis de milha, roda de liga leve e pneus 185-7013. Mas o grande diferencial do Monza em relação aos seus concorrentes era o conforto, típico dos Chevrolet. E esse aqui, na versão SE, possuía direção hidráulica e também ar-condicionado. Reparem que o carro tem chaves originais com o alarme de época, o manual original do veículo. Está marcando aqui 81 mil quilômetros. Não sei se já zerou, aparentemente não, o carro está em muito bom estado. E tem um histórico de poucos donos. O carro se encontra em Belo Horizonte. Já possui a placa de coleção, como eu vou mostrar aqui para vocês, para ver lá a placa na cor preta. E você pode mantê-la já no ato da transferência. Eu providencio aqui a vistoria de placas de coleção em nome do comprador. A apresentação do carro é muito boa. Cor original azul. Todos os vidros são originais, exceto pelo para-brisa, que já foi substituído. Mas isso é muito comum, né? A primeira coisa que se quebra em viagens e a força. Falando nisso, o conjunto ótico dele aqui, os vidros, são originais, como vocês podem ver. E ele possui uma trinca nesse vidro do farol de milha, que não rachou, mas está ali, está presente. E eu gosto de mostrar aí para você saber o que está comprando, já que está à distância. A característica principal desse Monza é a lanterna traseira com o aplique entre a placa aqui, né? Essa é uma lanterna que foi herdada do modelo Opel das versões superiores, né? E que a GM, aqui no Brasil, optou por colocar na sua versão top de linha do Monza, né? O outro modelo, né? Abaixo desse, não tem essa parte aqui e a lanterna é diferente. A gente dá a impressão que é um conjunto único, mas na verdade é um aplique, um extensor de lanterna exclusivo da versão Classic. Se me falha a memória, a versão SR também, a partir de 88. Rodas originais de liga, como eu disse, os dois pneus dianteiros são Firestone, estão em muito bom estado. Os pneus traseiros são Continental, parece que são reformados, mas estão em estado de novo. E ele possui a mecânica 2.0, esse aqui original, a gasolina, com cinco marchas e, como eu disse, direção hidráulica e ar-condicionado gelando. A bateria completa de fotos, você sabe, é no gustavobrasil.com.br Ou me chame no 31988369733, que eu mostro todo o conteúdo através do aplicativo de mensagens. É isso aí, meus amigos, está procurando um Monza muito interessante, placa preta, pronto para usar. Esse veio rodando do interior. Ele está revisado para viagem, com checagem de fluidos, mangueiras, correias. Então é pegar e dirigir. Pode vir que eu te recebo e se não quiser arriscar-se em uma estrada, despacho para qualquer lugar, por transportadora, com seguro, tudo certinho. Um abraço a todos vocês e até o próximo anúncio. E acesse o gustavobrasil.com.br para mais informações deste e outros veículos raros. Um abraço e até o próximo. Valeu! Um abraço e até o próximo.